A folha que limpa o pulmão elimina tosse e a gripe intensa. No vídeo de hoje vamos explorar um tesouro natural encontrado em muitas casas e que pode revolucionar a sua saúde respiratória. Essa folha conhecida por suas propriedades medicinais é um verdadeiro elixir para quem sofre com tosse e gripe severas. Hoje vamos conhecer os benefícios dessa planta extraordinária, além de compartilhar uma receita simples e eficaz para aproveitá-la ao máximo. Sabe que planta é essa? Comenta aqui embaixo. O chá dessa planta é um remédio natural eficaz na limpeza dos pulmões, aliviando a tosse e combatendo sintomas de gripes fortes. Eu estou falando do guaco. Você conhece? Tem aí na sua casa? O guaco é uma planta amplamente utilizada na medicina tradicional por suas propriedades expectorantes e anti-inflamatórias. Além disso, o guaco possui compostos que ajudam a dilatar os brônquios, facilitando a respiração e promovendo um alívio rápido e duradouro. Para preparar o chá de guaco, vamos precisar 3 folhas de guaco frescas e bem lavadas, 500 ml de água. Em uma panela, ferva a água e em seguida adicione as folhas de guaco. Deixe ferver por 5 minutos. Desligue o fogo. Tampe a panela, deixando o chá em infusão por cerca de 10 minutos. Coe o chá. Adicione mel se preferir e pode consumir. O chá de guaco deve ser consumido 2 a 3 vezes ao dia, de preferência ainda morno. Esse hábito não só ajudará a aliviar a tosse e os sintomas da gripe, mas também contribuirá para deixar o seu pulmão forte e livre de impurezas. Ele vai eliminar o catarro acumulado e a corriza. O guaco deve ser evitado por mulheres grávidas, lactantes, por crianças menores de 2 anos, pessoas alérgicas a essa planta, aqueles com problemas hepáticos, quem faz uso de anticoagulantes, pois pode potencializar o efeito desses medicamentos, e pessoas com diabetes, pois pode reduzir o açúcar no sangue muito rápido, interferindo nos medicamentos. É essencial consultar um médico antes de utilizar o guaco para garantir a sua segurança, e adequação em casos específicos. Incorporar o guaco na sua rotina diária pode transformar a forma como você lida com problemas respiratórios. Esse presente da natureza oferece uma solução eficaz e natural para manter os seus pulmões limpos e saudáveis. Experimente o chá de guaco e descubra o poder dessa folha maravilhosa para acabar com a tosse e a gripe intensa. Eu espero que você tenha gostado da dica de hoje. Não se esquece de curtir, comentar e compartilhar esse vídeo com as pessoas próximas a você. Assim, ajudamos mais pessoas a descobrir as maravilhas do guaco. Eu espero você no próximo vídeo. Um beijo e até lá. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.